Vamos continuar então de jornalismo comunitário. É que o repórter Isael Espíndola visitou o Jardim Samambaia, onde as ruas, sem asfalto em tempos de chuva, ficam cheias de buracos. Além disso, os terrenos baldios incomodam os moradores. Jornalismo comunitário, rua Luiz Colete, Jardim Samambaia. E aqui não tem a pavimentação asfáltica, as ruas são de terra. E quando chove, vão formando essas crateras aqui. Que acaba trazendo, prejudicando os moradores. Sem mencionar também no mato alto que está ali no terreno. Eu vou conversar aqui com o seu Alcides, que é morador aqui na vila. Só pedir o senhor vir aqui para frente, por favor. Obrigado, seu Alcides. A situação aqui está difícil. Está difícil, uma hora perigoso, aconteceu um acidente aí, né? Uma criança, um ciclista, né? Passando nessa área, tem aquela valeta também. Está muito perigoso isso aí. E o mato que está em torno aí? Ah, o mato é na divisa plantada, na esquina. E aí está muito inseto. Ah, é perigoso, né? Com certeza. Os moradores reclamam. Os moradores sempre falam isso aí, né? Esse mato é muito perigoso. Uma hora entra um bandido, entra um carro para o lado lá, esconde. Esconde o veículo lá, ninguém vê. Do jeito que está muito, do jeito que está essa tragédia com criança, com adulto mesmo, né? Pode pegar, coisa nesse matagal. Isso aí está feio, não pode ficar assim, né? Está certo. Está certo, então, seu Alcides, muito obrigado. Então está aí, jornalismo comunitário na TVC, HD Canal 13.1. E o seu bairro, como está? Pode nos mandar no WhatsApp que nós iremos aí verificar a situação, a como está aqui no Jardim Samambaia.